Música Galera, vídeo novo se iniciando, togurando a área, tamo aqui em frente ao Charada Burger Particularmente eu nunca tinha ouvido falar dessa hamburgueria, né, hamburgueria, né E eu postei no meu Instagram, que eu tô na busca, na correria, pra montar uma aí, meu irmão, né O Tartaruga e o Vesgo também E a gente tá correndo atrás aí, né E uma rapaziada aqui de Santo André, né, mandou uma mensagem Falou, tô com a hamburgueria aqui, Charada Burger, vem cá conhecer E tamo aí, vamo vendo o que rola, vamo vendo o que dá, tamo junto Galera, mano, que legal esse empreendimento, hein, mano A galera joga jogos, mano Que legal, mano, com satisfação total Conhecer uma, nunca tinha visto uma, essa, essa Charada Burger E, mano, os caras jogando logo, é tal Slug, velho Que top, tio Tô aqui pra ver O que que cê fez hoje? Que visitar uma hamburgueria com os caras aí E aí, você tá achando algum bom? Porra, da hora, cara, o dono da hamburgueria me deu várias dicas Açaí também visitou lá? Visitaram açaí hoje? Visitamos três açaí e uma hamburgueria, hoje foi dia de estudar a plataforma Literalmente Literalmente, ficamos o dia todo fora Vemos pra caramba A gente visitou três açaí, né? É, são coisas que as pessoas demoram anos e anos pra aprender Que, meu, assim O Lucas que apresenta as pessoas pra gente, meu É seita do bolo É cantor sertanejo, você? Não, não É um vaqueiro Fabrica açaí, mesmo Vaqueiro? Parece um vaqueiro O shape é de cowboy, mas... Mas é fabricante de açaí Fabricante de açaí Faz muito negócio já, estudando a plataforma, fica mais fácil, né, galera Aí, ó, tá, acompanhando Você fabrica açaí, é isso? Isso, fabrica o açaí Já tem mais de quatro anos Quatro anos, já Por que você entrou nesse raio aí? Cara, eu era do mercado suplemento Acabou não dando certo, acabei quebrando e parti pro... Mas você tinha marca ou não? Ah, marca de suplemento? Tinha, tinha, era Prime Suplementos, minha loja Aí acabei saindo do ramo de suplemento e fui pro ramo de açaí Ou seja, você já quebrou uma vez? Quebrei três vezes E aprendeu alguma coisa com isso? Aprendi quebrando Eu não fiz faculdade, eu fiz supletivo Sou de família muito humilde, dezesseis anos eu entrei Ia pro Paraguai, trazia mulamba, fui crescendo, crescendo E quando você não estuda, você aprende com os erros, né? Sua faculdade acaba se tornando a faculdade da vida, né? E hoje eu aprendi a empreender Mas foi quebrando mesmo, quebrando a cara, né? Qual foi a sua maior lição? Acontecer, pô, quebrar três vezes Tipo assim, o que ele tá falando é Do meu canal de dois milhão, amanhecer com zero O que você aprendeu com isso? Cara, a maior lição é fazer fotos de caixa É uma coisa simples, que é conta de mais e menos Mas é algo que eu não fazia, né? E querer ver as coisas, os materiais... Explica essa parada aí do fundo de caixa Fundo de caixa é os recebíveis, né? Quanto você gasta, quanto você recebe Então você marca tudo hoje? Hoje eu marco tudo Hoje o meu sócio cuida da parte financeira Graças a Deus hoje eu cresci Tudo o tamanho que eu tô por conta do meu sócio Faz a parte financeira e eu faço a parte comercial Mas eu aprendi bastante também E você tem que saber o quanto você gasta Às vezes o problema do brasileiro é que acaba vivendo no giro, né? É o que a mansão tá vivendo, pô É, a gente, tipo assim... Custo muito alto, é... Beto, é... Eu? É Uber pra lá, Uber pra cá, água-luz Só de água-luz, só de água-luz é uns três pó e meio, pô Só o Beto comer não dá conta de prejuízo, pô Ai, ai, ai E aí, enfermeira, tá perdida, hein? Eu tô esperando meu lanche Vai estudar a plataforma também? Claro, só que eu prestei atenção aqui O absorvente É isso, cara É, olha o puro aí, ó Esse é pôr de tomate Esse é do quê? É o cheddar, né? Esse é do rafs Caralho, bonitão, hein? Então tamo no Xará da Burger, galera Eu tô correndo atrás de negócios físicos aí E a gente veio, meu irmão tá montando a hamburgueria A gente tá morrendo atrás de estudar a plataforma realmente, né? Estudar a plataforma não é só rolê, não Não é só rolê, não? Não é rolê É aprender o que tá acontecendo aí no mundo E bora A gente tá realmente estudando aí a plataforma Tô indo aí pra produção da nossa hamburgueria E meu irmão, ó Meu irmão tá aí aprendendo Queria agradecer o Xará da Burger do ABC aí Que liberou pra gente espaço Satisfação total conhecer uma... E o legal que a cozinha é aberta pro público, né? Isso aqui é uma pessoa que tá fazendo uma reforma Tipo um engenheiro, né? Das nossas obras Das nossas reformas E a gente tá estudando aí E aí, pai? Vai treinar um bíceps e tríceps? Vamos treinar um bíceps e tríceps pesado contigo aí Será que vai dar pra treinar na academia? Nossa, com certeza Um bíceps e tríceps sim Então vamos, vamos ver o que dá aí Tava estranhando o cheiro, você por aí, né? Bora, pai Fazer um tríceps aqui, vamos começar Aquece isso aí, faz vinte Aqui vinte só pra... Normalzão, sem técnico Não, só pra dar... É, só pra bombear o... Bora, pai Dez embaixo Um, dois, três, quatro A gente tá treinando, galera Com o que a gente tem, né? Dá pra fazer perna aqui no agachamento Tá fazendo o que, minha filha? Tá fazendo o que? Foi Tá fazendo o que? Tá fazendo perna Óbvio, mas que exercício aí? Isso aí agachamento? Ah, agachamento Tá agachando legal? Esse aparelho é top, né? Ajuda pra caramba Mostra Mais que o meu peso Maravil aqui, mãe? Pesa mais que a Maia Desenha Tá bom? Desenha na perna O que? Na perna Desenhando Tá Vê você ver no vídeo aqui É tipo um 21 Só que com 10 Dá 30 Queima Tá faltando chegar mais aparelhos E eu vi alguns comentários legais aí A galera falando que curtiu realmente a estrutura da academia Mano Fiquei muito feliz aí, mano Da galera falando Pô, curtiu os aparelhos de peito No último vídeo aí que eu tava vendo Pô, legal Gostei demais, mano Galera, até o peso que a gente ainda tá trabalhando com pouco peso, né? Porque tipo, a diferença desse Pra aquele peso é muito largo Eu acho que vai pesar aquele A gente vai fazer um sistema diferente A mesma pegada daquele 10 repetições embaixo 10 repetições em cima Só que 20 completa Só que é 20 esmagando realmente o bíceps Como se estivesse quebrando Quebra meu dedo aqui, ó Quebra meu dedo, pai Esmaga No final você esmaga No final você esmaga, pai Esmaga Tem que esmagar o dedo, pai Olha lá, minha gente não tá esmagando, pai Esmaga Esmaga Não, não fez 20 não, pai Não fiz, mano Fiz mais, tá doido Não fez 20 não, mãe Fez 20 não Fiz um bocado 12 aí Agora eu esmaga Mais lento, pai Esse eu esmaga Esmaga lá em cima, é isso Esmaga lá em cima Quase A gente tá se adaptando com o que a gente tem, né Como a gente tem pouco haltero, pouca barra A gente vai fazendo variação Esmaga lá em cima Nove É, comi E aí, gostou do treino, pai? De bíceps? Topo demais Pegou legal Então faz o seguinte, pai Vocês vão comer Sei o médio aí Que eu vou passar um treino de peito Igual eu passei pro chicória, pai Igual do chicória, mano Uma máquina nova aí Então come, descansa Sai ontem perambulando pela casa Caramba O chicória é monstro Vamos fazer Eu quero crescer Vamos ver no que dá isso aí Bora o stand de tiro, pai? Sério? Sério Bora? Bora lá, meu irmão Já tirou corn, mas já? Nunca Mas acho que eu já tenho noção de como é que é Por que? Você fica jogando CRS? Muito Aí, vício E o LOL? LOL Não Vixe, malia E aí, gostou do hambúrguer aquele dia? Gostei sim Mas só não gostei Que tu pagou tudo, né? Ah, acontece Mas gostou do lanche? Sim, é bom Você achou caro? É Deu 400 desconto, mano Cara, cara Eu achei que era É Ele tinha chamado nós, mas Ele literalmente pagou Para divulgar o bagulho É, foi divulgar A gente foi conhecer lá, né, pai? É Também Gostou? E bora para o tiro? Bora Vai tomar banho, não, pai? Pé sujo Também, pai Vou botar meio um sapato É nóis Partiu É uma hora daqui? É uma hora Porra Eu acho que eu me deputado Espera só Beto atinando com a chance Partiu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma